A gente não namora, mas também não esquenta É tudo em hora, tudo escondido, sempre em um esquema Tem gente sofrendo por amor, tem gente que não sabe como a vida é Achando que cachaça cura dor, que bebe até não vai aguentar ficar em pé O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá peter e esquecer numa noite é privilégio E pra passar essa receita pra você, chega pra cá meus amigos Bruninho da Vida A gente não namora, mas também não esquenta É tudo em hora, tudo escondido, sempre em um esquema Tem gente sofrendo por amor, tem gente que não sabe como a vida é Achando que cachaça cura dor, que bebe até não vai aguentar ficar em pé O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá peter e esquecer numa noite é um privilégio O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá peter e esquecer numa noite é um privilégio O bar não é farmácia, cachaça não é remédio O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso, tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá peter e esquecer numa noite é um privilégio Faz barulho pro Lomeca, fulminante Salva de palmas pra Bruninho e Davi Filho